Deputado, muito bom dia para o senhor. A bancada do PSOL, ela propôs a abertura de uma CPI das isenções fiscais. Como é que está essa situação? Por que vocês sentiram a necessidade de abrir essa CPI? Olha, é fundamental derrotar esse pacote, porque é um pacote covarde, que só corta no salário de policiais, no salário de professores e no mestre nos privilégios, por exemplo, de juízes e desembargadores. Então o projeto é um pacote covarde. A CPI é fundamental, porque vai investigar as isenções fiscais dadas a empresas, muitas delas devedoras do Estado, que recebem benefícios e não há qualquer transparência sobre isso. A crise existe, mas aí não pode ser cortada só de um lado, não pode fazer com que só o servidor público pague por isso. O que vocês estão esperando dessa reunião agora de manhã com o pessoal dos sindicatos? A gente espera que as CPIs, que nós já conseguimos as assinaturas, sejam aprovadas. A gente espera que outras propostas possam surgir, que não aquela de cortar a salário de policial, de cortar a salário de professor e de fazer só com que essa população mais pobre tenha que pagar por isso. Deputado, muito obrigada. Bom dia para o senhor.